Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que realmente esteja tudo muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Tia Fábio e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. A história de hoje é sobre Jesus, a fonte de água viva. Mas que água é essa? Será que é qualquer água? Será que a gente pode tomar qualquer água? A gente não pode tomar qualquer água, né? A água que a gente toma, ela é clarinha, ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem gosto. Então é uma água bem limpinha para saciar a nossa sede. E Jesus fala lá no livro de João, no capítulo 4, que ele é a água da vida. Ele é a fonte de água viva. Foi assim, um dia Jesus estava indo da cidade da Judéia para a Galiléia. E no meio do caminho, ele ia passar por um lugar chamado Samaria. E lá, era perto do meio dia mais ou menos, Jesus estava com sede. E lá nesse lugar tinha um poço. Os discípulos foram comprar comida. E Jesus, ele foi até o poço e teve um encontro com uma mulher. Era uma mulher samaritana. E Jesus pediu para ela um pouco de água. Ela achou meio estranho, porque os judeus, os samaritanos, eles meio que estão de mal. Assim, eles não se falam, né? Ela achou meio estranho, né? Sendo um judeu, falar com uma mulher samaritana. E Jesus falou assim para ela, Se você soubesse o que Deus pode lhe dar e quem é que está falando com você, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E mais para frente, Jesus falou para ela, que quem beber dessa água nunca mais sentirá sede. E lógico, que a mulher quis, né? Ela, na verdade, ela entendeu que quem estava falando ali com ela era Jesus. Ela creu em Jesus. E ela foi falar para as outras pessoas lá da cidade dela, lá do lugar onde ela morava, né? E muitas pessoas foram lá para conhecer Jesus. E aquelas pessoas foram lá falar com Jesus, ver quem era Jesus, né? Porque eles tinham muita curiosidade de saber quem era o Messias, né? E eles pediram Jesus por lá dois dias, evangelizando eles, falando do amor de Deus para eles. E muitos, muitos creram em Jesus. Então, como eu falei para vocês, que água é essa, né? Que água que Jesus estava falando? Que fonte de água viva é essa? Se vocês já ouviram falar numa fonte, vocês já viram uma fonte de água? Ela nunca para, né? Ela sempre está correndo a água. E eu vou mostrar para vocês o que é uma fonte de água. Se vocês não conhecem, se vocês nunca viram, agora vocês vão conhecer. Olha só, crianças. Isso aqui é uma fonte de água. Está vendo o barulhinho gostoso que ela faz? Que não para de correr água nunca. Está sempre correndo a água. Olha só, gostei tanto aqui do lugar que eu vou terminar nossa historinha aqui. E o que Jesus queria falar, então, com a água da vida? Que Jesus, na verdade, é a fonte de água viva. Jesus é a nossa água viva. E de que forma será que a gente consegue deixar Jesus entrar dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração? Será que eu ouvindo músicas que falam coisas ruins? Será que são as mentiras que eu conto? Será que é a fofoca? Não, né? Isso é o pecado. O pecado cada vez mais nos afasta de Deus. Quanto mais pecado a gente tem, mais afastado, mais longe de Jesus fica de nós. Então, como a gente deve fazer? Pedindo perdão pelos nossos pecados, né? E para que essa água, como na fonte, nunca pare de jorrar a água, como é que a gente vai fazer? Para a gente sempre ter Jesus dentro do nosso coração, né? Sempre lendo a Bíblia, tentando fazer sempre as coisas certas, orando, né? Também sempre que possível. Agora não dá. Mas quando tudo voltar ao normal, né? Indo ocultinho. Enfim, né? São algumas dessas coisas que nos aproximam de Deus, né? Que nos fazem estar mais próximo à presença de Deus. Jesus quer sim entrar dentro do nosso coração. Jesus quer sim fazer parte da nossa vida. Ele quer sim estar sempre no nosso meio, né? E a gente tem que deixar, né? A gente deve deixar Ele estar junto com a gente, habitando o nosso coração, né? Porque a vida com Jesus é muito boa. Amém, crianças? E agora eu tenho uma dinâmica para fazer com vocês. Tá? É muito legal. Eu gostei muito de fazer. E quem quiser estar fazendo, quiser estar mandando vídeo para a gente, né? Para colocar no grupo da igreja, ali no grupo do WhatsApp. Tá? Um beijo para vocês. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Oi, crianças. Lembra da dinâmica que eu falei para vocês que a gente ia fazer? Pois é. Eu trouxe o Davi para me ajudar a fazer essa dinâmica. Vamos lá? A gente vai precisar de uma jarra com água, um pote, copo de vidro e um papel, um pedacinho de papel, sabe? De papel sulfite, folha 4. É isso que a gente vai precisar. Tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar a água que representa Jesus, aquela fonte de água viva. Essa folha representa o pecado. Sabe aquele pecado, aquela mentira que a gente conta? Tudo que nos afasta de Deus, esse papel representa isso. É uma barreira que tem entre nós e Jesus. Se a gente vira o copo, tá vendo? Então, aqui somos nós e ali é Jesus, a fonte de água. E essa barreira, esse papel é o pecado. Jesus não consegue entrar na nossa vida porque a gente tem pecado. E como que a gente faz para nos livrar do pecado? Pedindo perdão. Pedindo perdão por todas as coisas erradas que a gente faz. Quando a gente pede perdão, realmente se arrepende de tudo que a gente faz, Jesus entra dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E assim ficou pronto. Obrigado.